Oi, hoje eu vim responder a dúvida de um seguidor. Ele fala que ele tem vontade de fazer arquitetura desde que ele tinha 11, 12 anos. Hoje ele tem 17, perguntou qual dica que eu dou para ele. Então, você já gosta desde cedo, né? Isso é um sinal de que é um caminho onde você se daria bem, né? O primeiro passo é você gostar daquilo com que você vai trabalhar. Olha, se você já gosta desde novinho, não tem erro, né? Uma dica que eu te dou. Você, com 17 anos, ainda não fez vestibular, né? Deve estar estudando para isso. Então, eu te dou uma dica para você procurar saber das séries, dos filmes que existem sobre arquitetura. Tem muita série legal que fala de reforma, que ensina como que faz, alguns tipos de detalhe. Você vê executando, vai ser muito bom para você entender como funciona a arquitetura. Tem muitas áreas dentro da arquitetura. Então, pesquisa, né? Em que áreas você poderia trabalhar dentro da arquitetura. Já vai descobrindo o que você mais gosta. Pesquisa sobre as matérias que você vai ter no curso. As faculdades que dão o curso disponibilizam lá a grade de matérias. Vai dando uma olhada, né? Para você ir conhecendo mais. Você pode entrar no site de arquitetura e se manter atualizado, ver sempre as novidades, ir estudando sobre os materiais. Se você já gosta e começar a estudar isso desde cedo, não tem como dar errado. Primeiro a gente tem que gostar, depois a gente tem que se esforçar para saber sempre mais e ser bom naquilo. Então, se você fizer os dois agora, ninguém te segura quando você estiver na faculdade. Nem depois que você formar. Então, assiste série, assiste filme sobre arquitetura. Segue perfis de arquitetura. Vê vídeos no canal, canais de arquitetura. Eu tenho canal Vida de Arquiteto, posto muita coisa. Tenho muitos canais bons no YouTube. Falando sobre os materiais, sobre formas de execução, formas de fazer, formas de pensar. Segue essas pessoas, se inspira. Vai sempre no Pinterest, olhar as referências. Vai sempre no site de arquitetura, ver as novidades. Já entra nesse mundo, né? Entra mais nesse mundo. Eu não sei o que você já faz. Mas a dica que eu dou é se aprofunde mais. Começa cedo. Treina seu croquis, treina seus desenhos. Solta a imaginação, se desafia, sabe? Cria. Deixa fluir, né? Vai pesquisando sempre. E sempre que tiver a oportunidade de você criar. Nem que seja pra você mesmo, né? Pro hobby. Vai criando, vai desenvolvendo isso. Tá bom? Não deixe de pesquisar, de estudar. Tem muitos livros de arquitetura que você pode comprar. Desde já. E lá no canal tem alguns vídeos indicando. Série pra você assistir, indicando sites para arquitetos. Tem muita coisa bacana lá. Depois dá uma olhada. Canal no YouTube, Vida de Arquiteto. E boa sorte, né? Se você tá começando agora nessa profissão linda, né? Se você já tem esse interesse. Boa sorte. Seja bem-vindo ao time dos arquitetos aqui do Brasil.